Agora uma receita rápida pra vocês Você vai pegar milho verde E vai colocar em um recipiente com margarina E agora você vai levar ao micro-ondas Tira do micro-ondas Temos aquele milho que vende na rua caríssimo Só que feito na nossa casa Com um negócio baratinho Tem uma galera faturando acima de 3 mil reais com a Eudora por mês Já arrasta aqui pra cima Aprende seus dados gratuitamente Tudo bonitinho Que além de você ganhar uma boa grana Você ainda vai ter acesso a benefícios exclusivos Arrasta aqui pra cima e vai lá Uma mulher de banho tomado Perfumada, pele hidratada Não quer guerra com ninguém, né? Agora eu vou dormir em paz Pra galera que tá querendo ajudar A gente nesse mutirão aí Amanhã vai tá todo mundo reunido lá na Praça do Imbuí A partir das 13 horas da tarde Aí tá dando o máximo de coisa que a gente pode pra poder ajudar Roupa, alimento, qualquer coisa que você quiser Ou puder doar Amanhã na Praça do Imbuí Você leva lá, tá? Pode ser alimento Pode ser uma roupa Pode ser qualquer coisa que você sentir no seu coração de ajudar Pode levar lá, tá bom, gente? Agora beijinhos E até amanhã E até amanhã Bom dia, gente Me desejo de boa sorte Tô indo fazer a prova No Detran Mores, sorteio tá ativo ainda E lembrando Só tem 24 horas pra vocês participarem Então corram Vão lá na minha foto oficial Tá? Penúltima publicação E participa muito do sorteio, mano Porque são 14 mil reais em prêmios, velho Tem iPhone 11 Tem Macbook Tem Apple Watch Mano, tem muita coisa Tem bancada de make Ou os 14 mil na sua conta Então se você não participou ainda Corra e participe agora Porque só faltam muito pouco tempo, velho 24 horas só É só uma prova aqui De que se aconteceu alguma coisa Foi um sacanagem aí Foi vim diesel Foi vim diesel Porra Que só falta de casa, velho Que top Que bom Que bom Da hora, velho Porra ele parou ali, ó Ele parece uma barata, mano. Olha a puta merda. Que da hora, véi. Véi, que maneiro, mano. É a mesma vez que eu vejo o que é assim de veedão mesmo. É, porra, né? É a onzão. Top demais.